É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Novinha, tu tá sensacional Novinha, tá diferente, mas Cai, cai, cai cabuceta pra frente Cai cabuceta pra trás Cai cabuceta pra frente Cai cabuceta pra trás Cai cabuceta pra frente Que é de sete da sádio, né? Cai cabuceta pra frente Cai cabuceta pra trás Cai cabuceta pra frente Cai cabuceta pra Cai cabuceta pra Rit do verão Que as novinha vai se amar Rit do verão Que as novinha vai se amar Tá boca secou, você tá com calor Minha piroca vai te refreir Caralho, não, 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 não Tá boca secou, você tá com calor R7 vai te refrescar Tá boca secou, você tá com calor Minha piroca vai te refrescar Tá boca secou, você tá com calor Minha piroca vai te refrescar Te refrescar A novinha é toda mega A novinha é toda mega Pois a tabu é R7 começou a ver A novinha é toda mega A novinha é toda mega Caralho, essa poça A novinha é toda mega A novinha é toda mega Pois a tabu é R7 começou a ver A novinha é toda mega A novinha é toda mega Caralho, essa poça A novinha é toda mega Novinha, tu tá sensacional Novinha, tá diferente Mas.. Cai, cai Cai que a buceta pra frente Cai que a buceta Cai que a buceta Cai que a buceta Pra trás, cai com a buceta pra frente Rit do verão, que as novinhas vai se amar Rit do verão, que as novinhas vai se amar Tua boca secou, você tá com calor Minha piroca vai te refrescar Caralho, não, 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 não Tua boca secou, você tá com calor R7 vai te refrescar Tua boca secou, você tá com calor Minha piroca vai te refrescar Tua boca secou, você tá com calor Minha piroca vai te refrescar A novinha é toda mega Pois a Antabu é R7 começou a ver A novinha é toda mega Caralho, essa é pra mim A novinha é toda mega A novinha é toda mega Pois a Antabu é R7 começou a ver A novinha é toda mega A novinha é toda mega Caralho, essa é pra mim A novinha é toda mega A novinha é toda mega A novinha é toda mega